Bom dia, bom dia a todos. Eu tenho muito prazer de receber hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Albânia, Ditmir Bouchati, que vem numa primeira visita ao Brasil, numa visita de consertação política, de discussão de questões bilaterais. Discutimos hoje as nossas relações bilaterais, a partir do estabelecimento das relações diplomáticas e do estabelecimento de embaixadas residentes. Desde 2010, temos um embaixador do Brasil residente em Tirana e também temos, mais ou menos na mesma época, o embaixador um pouquinho antes, em 2009, se não me engano, embaixador da Albânia, residente em Brasília. Discutimos essas questões e discutimos também questões regionais, questões globais. Falamos sobre assuntos presentes na agenda internacional nos dias de hoje, falamos sobre a Organização das Nações Unidas, sobre a ONU e a reforma do Conselho de Segurança, e agora, no final, também assinamos um acordo de serviços aéreos entre os dois países. O ministro Bouchati vem ao Brasil acompanhado por uma missão de empresários e creio que é um aspecto muito importante dessa missão dele à América do Sul. O ministro Bouchati visitou também a Argentina e vem agora ao Brasil. E essa missão empresarial mostra o interesse em aprofundar as relações de comércio e de investimento entre os dois países. Eu agradeço, mais uma vez, a visita do ministro Bouchati, que me convidou para continuar essas discussões numa ocasião futura, em data a ser fixada em Tirana, que eu aceitei com muito prazer. E continuaremos, portanto, esse diálogo através das nossas embaixadas, em contatos diretos e também nos contatos em outros foros internacionais. Queria também dar ao ministro Bouchati a ocasião de se dirigir à imprensa. Muito obrigado. Bom dia, obrigado, ministro Vieira, por me receiverem aqui. É um grande honra e um prazer. E também obrigado pela recepção. Como o ministro disse, nós cobramos muitos tópicos durante as discussões hoje, começando com a discussão bilateral. É verdadeiro que nós assistimos um melhoramento nas relações bilateral, especialmente após o estabelecimento das embassias em Tirana e Brasília. E nós gostamos de construir sobre esses tópicos, especialmente nós gostamos de melhorar as relações econômicas. E esse é também o motivo por que eu estou aqui com um grupo de pessoas de negócios. Nós também estabelecemos as chão de comércio, e há reuniões em Albania e no Brasil. E nós gostamos de cementar esse caminho para ampliar as áreas de cooperação entre os respectivos países. Como o ministro disse, enquanto nós somos um país muito pequeno comparado com o Brasil, nós sentimos a necessidade de abordar alguns desses desafios globais juntos, por cooperar em internacionais, por reciprocando o apoio sobre questões de importância mutuária e por trabalhar juntos. Eu estou muito feliz que o ministro Vieira acessei minha convidência para visitar Albania, e eu estou seguro que nos próximos meses nossas relações serão melhor. Obrigado mais de novo. O que é o nome do Brasil? O que será o Instituto Brasil? O que será o Instituto Brasil para a auch? O Instituto Brasil para a Uniqueira Municipal de São Paulo de São Paulo de São Paulo de São Paulo? Bom, nós temos discutido esse assunto também, e eu reitero para o ministro a nossa posição, que é uma posição tradicional, nós não reconhecemos Kosovo. Mas nós dissemos que continuaremos a consultar sobre esse assunto, e continuaremos a interagir nossas opiniões com relação à questão que eu entendo é importante para a Albania. E é um assunto evoluído, e as discussões vão levar para futuras situações que serão examinados pelo Brasil em cada ocasião. Então, é uma questão evoluída, e nós temos interagido nossas opiniões com respeito a esse assunto, que são diferentes nesse ponto. Obrigado. Ministro Mauro, bom dia. Existe alguma previsão de ida da presidente Dilma também à Albania? E outra pergunta que foge um pouco do assunto. O governo brasileiro acabou sendo submetido a um certo constrangimento com a questão venezuelana. Existe ainda, o senhor até agora não se pronunciou sobre o assunto, existe alguma possibilidade de ainda participarmos ativamente da observação eleitoral do senhor? Bom, primeiro, com relação às visitas, evidente, entre países amigos, que têm boas relações, excelentes relações, como é o caso do Brasil e da Albania, sempre há possibilidades de visitas, de troca de visitas futuras, não só de nível ministerial, como agora tenho o prazer de receber o ministro das Relações Exteriores, mas também como de chefes de Estado. E trabalharemos nesse sentido no futuro para recebermos as visitas da Albania e também para reciprocarmos visitas ao país. Com relação ao outro assunto, que é independente dessa conferência, estamos ainda trabalhando, todos os países estão trabalhando na constituição de uma missão de acompanhamento das eleições na Venezuela. O Brasil expressou o seu apoio através de comunicado que eu mandei ao presidente Pro Tempo e dá o Nassu o apoio, a aprovação do convênio que constituirá a missão de acompanhamento das eleições na Venezuela. Acredito que a colheita de reações dos países já tenha terminado, ou esteja a ponto de terminar, mas o Brasil prontamente aprovou o convênio que foi submetido e estamos esperando agora a formação da missão. Obrigado.